Boa tarde pessoal, ou pessoas, aqui é o Yokai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de agora vai ser um FD sobre personagem, sobre Fire Force, ou aquele anime que em japonês eu vou pronunciar errado, então nem vou tentar, mas vocês entendem por Fire Force, aquele anime dos bombeiros que controlam chamas. E vou falar dos irmãos, do Shou, do Shinra, acho que é o Shinra, quase certeza que é o Shinra, eu erro o nome até do personagem protagonista, mas é Shinra mesmo. Shinra e o Shou Kusakabe. Vou falar do poder deles, na verdade. É um vídeo teórico, um vídeo experimental, um vídeo que não tá nem aí com nada, ele só quer debater e falar do que eu tive de ideia, ao assistir o anime, né, e elaborar uma, não só uma teoria, mas um desdobramento das possibilidades, assim, de maneira bem livre mesmo, sem lastro nenhum, com nenhuma regra, sobre como o poder deles funciona, principalmente o do Shinra, talvez, mais do que o do Shou. Mas começando pelo do Shou. E é só sobre isso, eu não vou falar sobre o anime, eu vou falar só sobre o poder dos protagonistas, ou do protagonista e do irmão do protagonista. Então, o Shou, o poder dele é estranho, o poder dele tem a capacidade de anular o movimento e a aceleração e o calor e a produção de energia de tudo que tá ao redor. Não sei qual a área que ele consegue abrangir, mas ele literalmente consegue parar o tempo. Ele para todo o tempo do redor e ele continua se movendo. Os poderes do anime do Fire Force, sei que vocês sabem, mas é a manipulação da energia. Não a manipulação do calor, mas da energia em si. E tudo é energia no mundo, no universo. Então, cada um tem uma peculiaridade, um modo diferente de manipular as propriedades, a velocidade e as características da energia. Em grande parte, a energia significa calor, significa aceleração e significa combustão. Então, significa fogo e significa plasma. Na grande maioria das vezes, ele está manipulando quantidade de calor e quantidade de energia. No caso do Shou, em específico, ele tem a capacidade de atingir ou de aniquilar, aniquilar não, mas de minimizar e paralisar a produção de energia. Se você for pensar nisso de maneira mais ou menos funcional, ele é mais ou menos a pessoa do zero absoluto, entendeu? Isso que é interessante, quando ele paralisa o tempo, ele congela também, ele começa a congelar. Por quê? Porque ele é a única coisa que se move num ambiente que não tem energia ao redor. Ou seja, a energia dele, que é do corpo dele, começa a dissipar para o meio, né? O meio está paralisado e o meio, ele começa lentamente a voltar a se mover, por causa do próprio Shou que está se movendo dentro do meio. E ele, ao começar a se mover dentro do meio que está em zero absoluto e perder calor para esse meio, ele começa a congelar. Então, ele tem um limite de tempo de usar esse poder de parar o tempo, que é o zero absoluto, que é a ausência completa de movimento e calor, que ele mesmo começa a congelar. Então, se ele fizer isso durante muito tempo, ele literalmente morre, porque ele também congela. Então, ele não pode, ele não consegue manter o congelamento do tempo e do espaço. E o tempo e o espaço é entendido aqui como a mesma coisa, não é coisas diversas. Ele literalmente tem um limite, o limite onde ele perde a trava, né? Ele não consegue mais travar o movimento das coisas. Só que esse zero absoluto dele é muito instantâneo, né? É um poder que é um estelar de dedos. Ele congela tudo, não tem uma gradação de movimento, de, sei lá, de diminuição, né? Não vai diminuindo e congelando aos poucos. Congela de uma vez só. É um parar tempo mesmo, literal, assim, congelamento do tempo. Instantâneo. E qualquer coisa que está ao redor dele, não sabe a área, literalmente não move. Ele pode fazer isso com o universo inteiro, talvez. Não é só com a luta, não. Ele pode, de todos os instantes que ele para, logicamente, para quem não parou o tempo, não faz diferença. Porque é como se a parte do momento que voltasse a se mover, também de maneira instantânea, ou seja, sem uma gradação, como se tudo estivesse normal. Já para o Shinra, é como outras pessoas cocais no universo, né? No contexto amplo desse poder do show. Então, quando ele estava lutando com o Shira, com o irmão dele, o Shinra, ele nada mais parecia que ele estava pulando, né? Se teleportando no movimento do tempo. Por quê? Porque, de fato, ele se movia em um mundo paralelo, onde... E não paralelo, e paralelo é mais o tempo, porque ele parava o mundo atual, e através desse mundo atual, ele andava e se locomovia, e ele literalmente aparecia para quem estava na temporalidade normal, como se ele estivesse teleportando. E ele podia atingir e parar o movimento de todas as pessoas no exato instante que elas estavam se movendo, e ele nunca era atingido por nada. Porque essas coisas que deveriam atingir, ele sabia onde ia atingir. Então, ele literalmente conseguia parar. Agora, se você fizer uma explosão muito grande, tipo uma bomba nuclear, e ele estiver dentro dessa bomba nuclear, mesmo que ele pare o tempo, ele não vai conseguir se locomover a uma distância segura. Então, ele vai ter um limite ali. Ele se locomove, digamos, uns 1km, mas a explosão vai pegar ele de um modo de outro, porque ele vai perder a capacidade de parar o tempo, e vai voltar a se mover. Quando voltar a se mover, ele pode tentar parar de novo, parar de novo, parar de novo, assim, tipo a cada milímetro de segundo, a cada segundo ele pode ir tentando parar e avançar a uma distância mais segura, digamos. Isso é uma teoria, né? Mas se ele exaurir, se ele acabar com o limite de utilização do poder, essa distância segura pode não ser suficiente, então ele é apego por uma explosão, mesmo que ele consiga meio que não parar, nesse sentido, ele iria diminuir a velocidade do tempo o máximo possível, aí ia ter que competir entre o quanto ele tem de poder para parar seguidamente e consecutivamente o tempo até ele estar uma distância segura, né? Porque ele tem os limites de utilização dentro da zona zero, da zona onde o tempo está parado, e até onde ele conseguiria se distanciar. O poder dele funciona assim. É um poder extremamente interessante, embora, obviamente, complexo. como é que diabos as coisas sem gradação nenhuma e sem entropia nenhuma vão 0,80, né? Literalmente 0,80 de um milímetro do segundo, até um instante, né? Então, aliás, é muito peculiar o que significa tempo, a gente poderia debater o que significa tempo, e eu vou debater mais o que significa tempo junto ao debate do Shinra. Eu acho que estou pronunciando certo o nome dele, eu tenho quase certeza. É a Shinra. E o Shinra, o poder dele é diferente. O poder dele é um tanto quanto problemático, no sentido de que, pensar em alguma coisa na velocidade da luz. Qualquer coisa em velocidade da luz, ou alta velocidade, não necessariamente em velocidade da luz, mas que entre em atrito com matéria complexa, com molécula complexa, eu acho que com qualquer molécula complexa. Se a molécula estiver em estado material sólido, se um meteoro bater em um planeta, vai causar uma transferência de energia, e vai plasmificar tudo ali, vai tornar lava, vai tornar tudo muito quente. Mas no percurso, se tiver uma atmosfera que não é uma atmosfera sólida, for uma atmosfera gasosa, esse meteoro, esse objeto em alta velocidade, vai entrar em atrito, e vai literalmente receber energia, pelo contato, e vai esquentar. Então, normalmente, objetos em atmosferas densas, e objetos não muito grandes, eles decompõem, se degradam, e literalmente, se tornam menores partículas. Eles esquentam e dissolvem na atmosfera. Como acontece com muitos meteoritos e meteoros que caem na nossa atmosfera, que são de tamanho muito efêmero, e não tem nenhum efeito funcional para que eles cheguem em contato com o Sol. Se eles chegarem em contato com o Sol com velocidade suficiente, eles vão fazer um grande cataclisma, e vão espalhar energia para tudo quanto é lá. Isso num contexto de matéria em velocidade e atrito com moléculas grandes. Moleculas no vácuo, ou matéria no vácuo, é mais complicado, porque a matéria no vácuo é muito dispersa. Então, não que não existe matéria no vácuo, só que ela não tem organização complexa, não é molecular, e ela funciona de um outro modo. Eu não sei, eu não sou da física, eu vou falar bosta. Mas o objeto tem alta velocidade no espaço, se ele não tiver contato com nenhum tipo de matéria condensada, ele literalmente mantém as suas estruturas de maneira permanente. Ou seja, ele não esquenta, ele não degrada. Mas aí tem um pequeno paradigma. Estar na velocidade da luz, ou estar numa velocidade muito alta, não significa que você está se movimentando de maneira acelerada, significa que você está numa velocidade, numa aceleração como um todo. Se internamente você estiver se movimentando na velocidade da luz, ou seja, se você internamente estiver acelerado, você literalmente decompõe, porque você plasmifica. Quanto mais rápido um corpo, uma matéria, complexa ou não, estiver, mais plasmificada ela vai estar. Se ela for um átomo, um elétron, uma coisa, uma partícula em si, ela não vai ter a transmissão de energia de calor tão forte. Então, ela vai ser apenas uma, sei lá, um elétron dentro da corrente elétrica. Agora, se você pegar inúmeros e milhares de elétrons dentro da corrente elétrica, você vai ter uma voltagem, vai ter uma transferência de energia muito maior. Então, a energia está na soma das partículas e na soma dos elementos e não os elementos em pequena escala. Então, o que a gente pode pensar? Que objetos grandes, se eles não estiverem excitados, se eles não estiverem em alta velocidade em si mesmos, eles se mantêm estáveis. É como se tivessem duas temporalidades. A temporalidade do objeto e a velocidade com que ele se locomove. A velocidade, por ela, se você estiver em uma velocidade muito grande, a tendência, se você não ultrapassar a velocidade da luz, é você ser comprimido pela gravidade espacial ou por alguma outra força e isso diminui a aceleração das suas partículas. O que é um paradoxo, onde quanto mais rápido você está, mais você não estando em movimento, sim, estando em movimento inercial, e não acelerando. É um paradigma de um motor. O motor de uma espaçonave que anda na velocidade da luz, ele está na velocidade da luz, ele está acelerando, ele está gastando energia. Só que a carcaça, aquilo que está sendo acelerado, não está em aceleração. Aquilo que está sendo acelerado está em movimentação, está sendo impulsionado. Só que o motor, sim, ele está gastando uma energia tremenda para conseguir acelerar. Esse é um ponto. A partir do momento que ele está em um espaço, está em uma inércia, sem nenhum atrito, ele vai manter uma velocidade constante. mas até ele atingir essa velocidade máxima, que seria a velocidade da luz, que teoricamente é a velocidade máxima que se alcança, ele teria que gastar uma energia muito grande. Então, pense em dois humanos. Se você acelerar, o que é o tempo? O tempo pode ser entendido como psicológico, como biológico e como tempo de meio, um tempo natural. O tempo psicológico, ele é uma regulação da manutenção de certas moléculas, certas partículas biológicas, que são retomadas constantemente e presas numa espécie de mania, de ego, de sentimento e que propaga-se uma sensação. Uma ação pode ser reorganizada e reaglutinada para se manter constante. É um tempo psicológico, uma dor que dura muito tempo. É um tempo biológico, aí é complicado. Se você acelerar um corpo metabólico, tipo você for um corredor e ficar correndo a vida inteira, você literalmente gasta a sua vida. Se a vida de você viver 80 anos biológicos, você vai viver 30 anos biológicos, 50 anos biológicos. Então, você consome por causa de você fazer circular a molécula com uma velocidade maior. Lógico, se você circular com uma velocidade muito grande, seu corpo decompõe. Você vira plasma e a sua estabilidade biológica vai para o espaço. Mas se você ainda estiver no limite onde a biologia ainda se mantém, o seu corpo vai se subsistir, mas ele vai desgastar muito mais rápido, porque as células vão morrer mais rápido, o sangue vai correr mais rápido, as energias vão ser gastas mais rápido, vai ser consumido mais rápido. Então, o seu tempo biológico, que em paralelo com o tempo natural, que é um relógio universal, digamos, que está ali, para marcar o tempo mais subjetivo e mais universal das coisas mesmo, ter como escrever isso. Mas, se duas pessoas, uma viver muito acelerada e elas forem de dois gêmeos, um viver aceleradamente, o outro viver de maneira natural, de maneira mais em sincronia com o meio, mas o outro tiver um tempo acelerado, o que tiver um tempo acelerado morre antes. Simples assim. Quanto mais rápido o seu metabolismo, quanto mais rápido você tem que consumir, gastar energia, mais rápido você morre. Se você for lançado na velocidade da luz e for comprimido contra esse efeito, não como um motor, porque se você for lançado na velocidade da luz como um motor, você vai desintegrar. As suas partículas vão ser consumidas com uma energia e propunção e vão ser dispersas no meio. Mas, se você estiver sendo acelerado e estiver na velocidade da luz, o paradigma é que o seu movimento relativo, por você estar sendo comprimido, é como se o seu tempo estivesse sendo desacelerado e o seu metabolismo estivesse sendo tornado mais lento. Você é comprimido e todas as suas ações moleculares de interação, que aparentemente não entram em colapso, eu não sei se entra ou não, mas se não entrar em colapso de um modo ou de outro, você entra em uma hibernação. Essa hibernação mantém o seu estado parecido com o poder do show, onde as coisas mantêm uma forma e uma permanência da sua forma enquanto ela não se movimenta. Tudo aquilo que não se movimenta e não gasta energia, tudo aquilo que não acelera mantém a sua forma constante. Tudo aquilo que se transforma e tudo aquilo que está em movimento transforma a sua forma e muda de forma. Então, na velocidade da luz, você manteria, por causa desse comprimido, se você não fosse, como eu falei, o combustível, mas sim aquilo que está acelerado, você manteria uma certa estabilidade molecular. E tudo aquilo que não está na velocidade da luz, que está em uma velocidade normal, manteria o seu metabolismo natural. Então, se você viajar na velocidade da luz por 10 anos, enquanto uma pessoa na Terra mantém-se 10 anos vivendo normalmente, você foi desacelerado enquanto viajava na velocidade da luz e a pessoa que vivia na Terra estava num tempo normal. Então, você viajando 10 anos, a pessoa da Terra vive 10 anos e você meio que viveu um dia, uns 100 minutos ou, sei lá, 10 minutos, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia dos cálculos, mas o tempo que passou para você biologicamente foi muito melhor do que para a pessoa que viveu num tempo muito mais acelerado e um tempo como se elas estivessem vivendo de maneira acelerada, mas elas estavam vivendo de maneira normal, na velocidade normal, de acordo com a interação dela com o meio. E tem outros inúmeros, outros paradigmas relativos à aceleração de matéria, que eu não sei, não tenho a mínima ideia, eu só estou teorizando. O poder do Shinra, finalmente, falando do Shinra, o poder dele é se ele viajasse na velocidade da luz, ele literalmente não envelheceria, ele estaria diminuindo seu movimento molecular. Só que, como ele estava na velocidade da luz em atrito com a atmosfera, em atrito com o meio, ele literalmente seria desintegrado, porque ele estava na atmosfera, algo que está em atrito com o outro meio plasmifica. Velocidade na luz, se você não estiver no vácuo, se você tiver moléculas complexas e você, por exemplo, tiver uma nave na velocidade da luz e ela bater num planeta, ela explode. O planeta também explode, literalmente, porque a quantidade de movimento da transferência de energia é tão grande que todos os partículas entram em fusão, sei lá, alguma coisa assim, elas literalmente expandem e literalmente transferem energia para tudo quanto é lado. É uma grande explosão. É a minha teoria. Então, você não pode bater em corpos de energia maciça, mesmo que essa energia maciça esteja em uma estabilidade de, sei lá, sólida, né? Uma energia com pouco movimento, não é uma energia plasmática. Se você bater uma nave espacial na velocidade da luz, que é uma nave maciça dentro do Sol, acho que também explode. Acho que se não tiver uma capa de proteção, e essa é a pegada de naves em velocidade da luz, e por isso que em Star Wars tem aquele tubo, o buraco de minhoca, se você viajar em velocidade da luz sem um buraco de minhoca, você literalmente, qualquer partícula, menor que seja, que for um pouco mais complexa, qualquer milímetro de poeira espacial que tenha uma organização complexa, que entrar em contato com você na velocidade da luz, ele faz o sistema inteiro entrar em colapso. Entendeu? O sistema inteiro entra em colapso, a nave inteira vai literalmente perder o rumo, ela vai ser atravessada por essa partícula de poeira, literalmente atravessada, porque ela está em uma velocidade muito rápida, e ela, é isso, entendeu? E o Shinra, para o Shinra não entrar em decomposição, e essa é a massete do poder dele, e é lindo esse poder, porque ele transcender a velocidade da luz é ao mesmo tempo que ele sair em paralelo à temporalidade, em paralelo ao movimento, ele transcende o movimento, transcender o movimento é a mesma coisa que não se mover, e a mesma coisa que não se mover acima do movimento, é a mesma coisa que voltar para trás, e o poder dele é o teleporte na tempo, é o teleporte para o passado, então toda vez que ele desintegra, ele não perde o corpo dele, o corpo dele é um paradoxo, ele é ao mesmo tempo que ele desintegra e ele se reintegra, porque ele transcendeu a velocidade da luz, e quando ele transcende a velocidade da luz, tudo aquilo que desintegrou no tempo material presente, é reintegrado no tempo material passado, então ele literalmente dá um looping, ele literalmente volta para o início, e o poder dele é absurdo, é muito ridículo, ele transcende, além de ele paralisar o tempo e desintegrar-se no tempo de movimento, no tempo espacial, que é o limite da velocidade da luz, ele se desintegra, essa desintegração transcende o tempo e o espaço, transcende a velocidade da luz, transcende a entropia possível de transformação, e literalmente o joga para uma reintegração teleportada, ele teleporta no espaço e ele teleporta no tempo, ele volta para o passado, alguns segundos antes dele desintegrar, ele se literalmente teleporta e ocupa um outro lugar no espaço, poderia causar uma explosão, porque ele, ao se reintegrar, ele expande o espaço, mas não sabemos qual explosão que poderia causar, mas ele consegue manter a integridade física dele, a integridade existencial dele ao transcender o tempo e ao sobrepor o tempo, ele literalmente dobra o tempo, ele dobra o tempo porque ele vai mais rápido do que o próprio tempo e ir mais rápido do que o próprio tempo é ir mais rápido do que toda a matéria, do que toda a aceleração e do que toda a possibilidade limite de aceleração, porque teoricamente existe uma aceleração limite no universo e aceleração nada mais é do que tempo, o tempo é relativo à aceleração, entendeu? Quanto mais rápido você é, mais rápido o seu tempo é, se você viver, como eu falei, com um metabolismo muito mais rápido, o seu tempo, ele se comprime e você desgasta, se você for uma pedra com pouca aceleração e pouca transformação, você vive bilhões de anos, esses bilhões de anos é como se fosse a mesma coisa para você e você, lógico, uma pedra não vive, mas se o metabolismo humano fosse semelhante de uma pedra, que é muito mais devagar e muito mais lento, eu acho, eu suponho, se desgasta muito mais devagar, então a integridade física se mantém por muito mais tempo, e se manter por muito mais tempo quer dizer que mantém uma forma constante por um longo período de transformação, onde a transformação não tem um grau grande o suficiente para que as coisas mudem de forma, é mais ou menos isso, sem levar em consideração paradigmas de vida, porque aí complica, ou de consciência, ou de qualquer tipo de significado moral epistêmico sobre a matéria, porque daí complica, complica bastante, mas pensando simples, no caso. E esse poder do Xina é muito legal quando ele entra em conflito com o poder do Shou, só para terminar o vídeo, porque o poder do Shou é tirar a energia e parar o tempo. Um Xina, ele além de não, enfim, ele entra no tempo parado, ou seja, ele entra no zero, porque ele transcender a velocidade das coisas é a mesma coisa que ele paralisar a velocidade das coisas, porque ele está mais rápido do que tudo. Está mais rápido do que tudo quer dizer que ele é tão, tão rápido que tudo paralisa, que tudo é zero absoluto. Então ele consegue literalmente entrar no universo do irmão dele, do Shou, que é onde o tempo está parado, e eles literalmente entram em simbiose, os poderes. Os dois poderes anulam um ao outro. O Xina consegue se locomover no zero absoluto por um pequeno momento, enquanto ele se teleporta, e ele coexiste com o Shou por um pequeno instante, então o Shou e o Shou estão se movendo na mesma velocidade em um pequeno instante da existência. Então eles podem lutar de verdade um contra o outro exatamente por causa disso, porque o Shou transcendeu a luz, da luz, está numa forma diferenciada, uma pseudo, forma, não forma, onde ele não tem mais a existência dele e ao mesmo tempo tem a existência, porque ele luta com a sua forma passada, ele está voltando no tempo, literalmente, e voltar no tempo é a mesma coisa que parar o tempo, enquanto o Shou está com o tempo parado. então ele volta e interage com o Shou no tempo parado, só que ao voltar ele não se desintegra, ele mantém a sua forma e ao mesmo tempo que ele mantém a transcendência do tempo, ou seja, ele está acima da velocidade da luz. Bizarro, né? Poderzinho difícil, né? Poderzinho divertido. E esse poder de ambos interagindo é muito divertido pra caramba, assim, tipo, posso estar falando um monte de merda, essa teoria pode estar de jogar no lixo. Mas, cara, bacana, bem bacana, muito bacana, essa, tanto a batalha quanto a transformação da energia, quanto o que eu entendo por energia, o que eu entendo por física, e eu sou formado lei, né? Eu não sei porra nenhuma disso. Eu estou teorizando uma coisa lógica, isso é ficção, não estamos falando de realidade, mas estamos também falando de realidade por tabela. mas é muito interessante o quanto significaria a transcendência do tempo, né? Ou seja, a sobreposição por uma coisa acima da velocidade da luz, e o quanto isso literalmente voltaria o tempo pro passado, de acordo com o anime e de acordo com essa teoria, e manteria a forma, que teoricamente não poderia nem existir uma forma para além da aceleração. Porque no caso do Shinra, e esse é específico, ele é um motor, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. ele literalmente não é aquilo que está sendo acelerado, ele literalmente é aquilo que acelera. Então ele consome tanta energia, mais tanta energia, que ele transcende a velocidade da luz. Então ele literalmente desintegra a sua energia e reintegra a sua energia. Que é absurdo. É como se fosse um motor perfeito. Entendeu? Com energia que não gasta. É um motor que essa energia se retroalimenta. Que é absurdo. Muito absurdo. É uma teoria realmente... É um poder realmente absurdo. É um poder infinito. Teoricamente. Porque ele transcende o tempo e transcende energia. Ele reutiliza a energia do passado, então... É literalmente infinito. Para vocês verem o quanto isso foi legal. Pelo menos na minha teorização. Para mim foi legal. Para vocês eu não sei. Mas para mim pensar essa coisa, para mim ver o anime, para mim ter esses insights enquanto ouvia o episódio, foi tipo, caralho, mano. Eu tenho que fazer um vídeo só para debater isso porque foi muito divertido. nem que não tenha nada a ver com nada e que eu esteja completamente equivocado. Só por eu conseguir pensar isso foi legal. Foi uma experiência divertida. Ah, o que mais que eu posso falar sobre isso? Sobre esses poderes? Acho que era mais ou menos isso, não vou me alongar mais. Tem mais coisas que eu poderia debater sobre consequências na física. Mas... Enchei linguiça, talvez, né? Acho que foi o suficiente já. Obrigado por me ouvirem. Vejo o anime e tenho insights sobre poderes absurdos e poderes divertidos. que acho que nenhum autor imaginou as consequências porque é difícil mesmo de imaginar o quão grande e o quão difícil é. O quão complexo é o universo e como ele realmente funciona. E só tem teorias. Teorias que são aceitas e teorias que não são aceitas e teorias que, teoricamente, são reais. Mas, enfim. E que são consensos, né? Consensos humanos e antropocêntricos. Mas é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo.